Música Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom e bem-vindos ao nosso espaço narrativo aqui no Experimento 237, ou seja, o espaço dedicado aos nossos escritores e bem-vindos a uma das coisas mais legais que eu tenho para dividir com vocês, que é 5 coisas de D&D para você roubar por seus personagens literários Para quem não tem a menor ideia do que seja D&D, D&D ou Dungeons & Dragons é um jogo de RPG, ou seja, de role-playing game E eu sou obcecada por RPG, porque RPG é um jogo onde você e os seus amigos, ou os jogadores e o mestre se juntam para contar coletivamente e de maneira colaborativa uma história E aí, a partir daí, vocês já sabem porque eu amo, né? Contação de história é meio que a coisa que eu mais gosto no universo Então, aqui vão 5 coisas de construção de personagem em D&D para você roubar para a sua construção dos seus personagens literários Primeiro de tudo, quando você está montando o seu personagem no D&D, você precisa distribuir os pontos de atributo deles Ou seja, você vai dizer basicamente como o seu personagem é em termos de força, constituição, destreza, sabedoria, inteligência e carisma E como o nome basicamente pode sugerir, força significa dizer o quão forte ele é Constituição significa dizer o quanto ele consegue apanhar E aí não é apanhar só fisicamente, mas também aguentar venenos ou, enfim, outras condições inóspitas Destreza tem a ver com o quão rápido e quão... Não é destro, destro é o de escrever Destreza tem a ver com o quão ágil o seu personagem é Inteligência tem a ver com o quanto ele estudou Sabedoria tem a ver com o quanto de conhecimento de vida, basicamente, ele tem E carisma tem a ver com o quão encantador o seu personagem pode ser Então, quando você está construindo o seu personagem literário Distribua os pontos de atributo dele E tente identificar de que maneira essa distribuição de pontos de atributo impacta a vida dele Como você, escritor, não vai ter necessariamente os pontos de atributo como a gente tem no D&D Classifica eles, então assim, ah não, a parte mais importante desse personagem é a força Seguida de sabedoria, depois destreza, o carisma dele é o último Tenta mais ou menos organizar esses seis atributos numa ordem de prioridade e como isso impacta a vida do seu personagem Em segundo lugar, principalmente se você estiver criando personagens de universos fantásticos Ou de ficção científica Ficção científica faz parte de fantasia, mas a gente separa por motivos acadêmicos Se você estiver criando personagens onde existem raças não fenotípicas, mas assim Elfos, aliens, vampiros, o que seja De que maneira a raça dele determina características dele e como o mundo percebe ele E acima de tudo, que poderes essa raça atribui No D&D, por exemplo, se você é um meio elfo, você não é muito bem aceito nem no mundo dos humanos Nem no mundo dos elfos, porque você é aquela mistura e tal Se você é um tiefling, a sua aparência demoníaca determina que as pessoas de modo geral Não gostem muito de estar perto de você, etc, etc Se você é um halfling, você é um pequenininho E aí como é que viver nesse mundo gigante atrapalha a sua vida E do mesmo jeito, se você é um goliath, você é um bicho enorme, você é basicamente um gigante Como é que isso atrapalha ou favorece a sua localização no mundo Pense nisso em relação ao seu personagem E veja como isso impacta na sua narrativa Em terceiro lugar, qual é a classe do seu personagem? E não, classe eu não tô falando de turma ou de escola Eu tô falando de qual é a função que ele exerce na sociedade Por exemplo, a minha personagem de D&D é um ladino Isso significa dizer que ela é um ladrão, basicamente Mas ela não é um ladino pura e simplesmente porque ela quer ser um ladino Ela teve que fugir do lugar onde ela vivia E se virar na rua e ela é um tiefling O que significa dizer que boa parte da sociedade não gosta muito dela Ou pelo menos foi isso que ensinaram a ela do lugar onde ela fugiu E aí, portanto, ela acha que a única maneira que ela tem pra se virar No começo da história, hoje em dia ela já vê as coisas um pouquinho diferentes É roubando pequenas coisas Mas ela tem um outro negócio que é importante também na construção do personagem E de que a gente vai falar já já A sua classe também pode determinar outros elementos Por exemplo, em D&D, os bruxos recebem os seus poderes porque eles fizeram pactos com entidades Como a relação do seu personagem com uma entidade pode impactar na vida dele? Alternativamente, a gente tem os paladinos Que recebem os seus poderes porque eles fizeram um juramento tão forte, tão intenso Que daí eles recebem os poderes e tal Todas essas coisas acabam determinando elementos narrativos muito legais de brincar Por exemplo, e se o seu bruxo não quiser mais nada com a entidade dele? Vai ver que ele foi enganado a fazer o pacto dele e tal Como é que isso pode afetar a história do seu bicho? Não Como é que isso pode afetar a história do seu personagem? Um outro elemento para você roubar O quarto elemento para você roubar de construção de personagens em D&D Para a sua construção de personagens literários São os antecedentes Antecedentes basicamente são coisas que você pode usar na construção do backstory do seu personagem E que aí vão te dar algumas proficiências a mais, ou seja, algumas habilidades a mais E vão também determinar os seus traços de personalidade Os seus vínculos, as suas falhas e os seus ideais No caso da Lilith, por exemplo, ela tem dois antecedentes Ela é acólito, porque ela foi criada num monastério E ela é órfão, porque ela teve que se virar na rua E enfim, é porque órfão na verdade não é uma tradução tão fiel É urchin, que são as crianças que correm pelas ruas e tal E no caso da Lilith em específico O backstory dela, o antecedente dela ser órfão Determina que ela, quando rouba as coisas Ela fica com o mínimo necessário para ela E ela distribui isso para outras pessoas Então em vários momentos da nossa construção narrativa coletiva Na nossa aventura A Lilith pegou o loot, conseguiu um monte de moedas ou o que seja Ela pagou tudo para a party inteira Ou ela foi e procurou um orfanato na cidade Para poder dar uma grana para o orfanato Ou ela viu alguém passando necessidade e ela deu um dinheiro para essa pessoa Porque isso faz parte da natureza dela No mesmo caminho, o antecedente dela de acólito Faz com que ela cite os ensinamentos da religião onde ela foi criada Ou sob a qual ela foi criada Como uma maneira de se proteger Então quando ela não sabe muito bem o que dizer em uma situação social Bem no comecinho da campanha ela dizia Ah, Galad diria não sei o que Ou ah, isso é uma abominação aos olhos de Galad Que é o deus que ela foi criada para servir É claro que agora no meio da campanha Ela já começou a ver as coisas um pouco diferentes E se você quiser saber um pouco mais sobre isso Vai lá assistir o meu vídeo sobre construindo o seu personagem de D&D errado E finalmente a quinta coisa para você roubar de D&D para a sua construção de personagem São os talentos Em D&D, quando você chega em um determinado nível Por exemplo, na classe de Ladino é no quarto nível Você pode aumentar pontos de atributo Aqueles que a gente falou lá no comecinho Ou você pode escolher um talento E essa regra de escolher um talento Ela é a critério do mestre Tem mestre que gosta de usar Tem mestre que não gosta de usar Mas esses talentos vão desde tipo sortudo E aí você pode rerolar algumas coisas Porque afinal de contas a gente está falando de um jogo Em que a gente usa dados para determinar os resultados E às vezes os resultados não são os que a gente queria Até você ganhar mais proficiência em alguma coisa Ou aprender alguma característica de uma classe que não é a sua No caso da Lilith Um dos talentos que ela pegou Na verdade o único talento que ela pegou É o talento de Magic Initiate E aí o rolê todo é que Como ela tem essa antecedência demoníaca por ser uma tiefling Ela precisou aceitar esse lado dela E por isso ela recebeu alguns poderes Ela não tem todos os poderes de um bruxo Mas ela tem lá acesso a um pouquinho de magia Então se você estiver criando um personagem E você estiver um pouco travado criando o seu personagem Use as dicas de D&D Cria o seu personagem como se ele fosse um personagem Para uma campanha de RPG E quem sabe assim você não destrava Um monte de elementos sobre o seu personagem Que você mesmo não conhecia Um monte de elementos sobre o seu personagem